Música Olá, muito boa noite Esse programa do dia 5 de março de 2012 É o que nós comemoramos aí os nossos 488 programas 9 anos e meio de convivência Principalmente com você, telespectador Que nos prestigia Está sempre abrindo espaço para que a gente Chegue até a sua casa a cada segunda-feira E a gente vem assim com muita alegria Com muita satisfação Porque a gente gosta desse contato Nós gostamos desse retorno Como a gente já disse aqui outras vezes Gostamos também das críticas que são dirigidas a nós Que a gente vê que são críticas Que pretendem que as coisas melhorem Portanto, são sempre muito bem recebidas E a gente está sempre pedindo desculpa Por não corresponder tão intensamente Mas, com certeza, vocês podem saber Que a gente está sempre com esse desejo De fazer o melhor Com o desejo de, a cada segunda-feira Trazer aí as mensagens, as informações As notícias do nosso esporte Especialmente os esportes itabiranos E no programa de hoje não vai ser diferente Nós vamos falar aqui da Copa do Mineiro De futebol sub-20 Tivemos a segunda rodada Ocorrida ontem no Parque Belacamp No campo do Campestre Um empate de um jogo bem movimentado Apesar do calor Entre Campestre e São Cristóvão Um jogo de 2x2 Tem que o São Cristóvão começou vencendo O Campestre virou E no finalzinho do jogo O São Cristóvão conseguiu de novo o empate A gente vai avaliar os melhores momentos Desse jogo Uma competição que vale como seletiva Para a Copa Estrada Real de Futebol Sub-20 Nós vamos falar também da Ativa Que está anunciando aí o torneio cinquentão Torneio para participantes, jogadores Acima de 50 anos E nós aproveitamos na semana Durante a semana passada E fomos lá conhecer, visitar As atividades do Master da Ativa Batemos o papo com o pessoal da Comissão Técnica Batemos o papo com alguns atletas Praticantes do futebol Para servir mais uma vez de exemplo Para você que tem mais de 50 anos Tem toda a saúde, toda a condição E está sedentário Não faz uma caminhada Não joga um futebol Então mais um exemplo para você Dessa série que nós temos trazido aqui Já trouxemos o pessoal da Pós-Vale Já trouxemos o pessoal da Terceira Idade E agora a gente traz aqui O Master da Ativa Um trabalho bacana Um trabalho que é desenvolvido em sequência Treinos às quartas e sextas Então você vai acompanhar também Essa cobertura que nós fizemos do treinamento E nós vamos dar detalhes Desse torneio para atletas acima de 50 anos Torneio, hein? Vou participar também Vou jogar lá pelo Valério Com muita honra, com muito prazer Só pelo fato de a gente poder conviver Com as pessoas que a gente conhece E principalmente conviver nesse ambiente esportivo No campeonato mineiro De novo o Atlético conseguiu ganhar E dessa vez do clássico contra a América 2x1 de virada E o Cruzeiro fez 2x0 Mais um jogo em que o Elton Paulista Se destacou Agora inclusive como artilheiro Isso é assunto para o Endo No segundo bloco A gente vai tratar também Do campeonato mineiro aqui Discutir a classificação E ver assim Quem já está perigando E vocês sabem que o meu palpite aqui É que o Beraba Dificilmente Fica de fora Agora vamos ver O campeonato está começado Os times do interior Não estão com um bom rendimento Pelo menos não estão chegando Na expectativa que a gente criou aqui Mas o campeonato ainda tem Muita água para rolar E a gente vai analisar aqui No segundo bloco Agora a sua participação Telefone 3835 2166 Ou você pode mandar também O e-mail para Esportocultura Arroba espaçogalera.com.br Participe conosco E você vai concorrer aqui Ao kit de brinquedos e uma bola E ainda A um horário de quadra Para o sábado Lá na quadra de grama sintética Do Espaço Galera Você poder juntar sua turma Juntar seus amigos Ou se você não é praticante Do futebol Você pode presentear Um amigo seu Com um horário de quadra Do Espaço Galera No próximo sábado Pela manhã O horário você vai combinar De acordo com a sua disponibilidade E a disponibilidade da sua Turma de futebol Tá bom? Participe conosco 3835 2166 Ou o e-mail Esportecultura Arroba espaçogalera .com.br Nós temos hoje também O prêmio especial do mês Que será sorteado O mês de fevereiro Será um super kit Da água de cheiro Nós sortearemos Sortearemos aqui No final do programa E ainda Nós anunciamos Que para o mês de março Os programas A participação do mês de março Nós teremos aqui O sorteio de um vale-compras De 80 reais Da comissão técnica E a gente ouviu Ele ontem Lá no Parque Bela Campo No Campo do Campestre E a gente vai mostrar para você Que o bate-papo Que o Eustáquio teve Com o Irací Marques Que é o nosso treinador O coordenador técnico Da comissão Que vai comandar A seleção itabirana Fiquei Muito feliz De ver o desempenho Dos atletas Dentro de campo Um jogo Muito movimentado E Dentro do que eu vi hoje A gente tem a certeza E a consciência De que Poderemos estar selecionando Vários garotos E com certeza Estar Representando Itabira No mais alto nível possível Estamos na 12ª Copa Estada Real Dessas 12 participações Eu tive a felicidade De participar 11 vezes Participei como treinador Como coordenador Então Eu recebi esse convite Do presidente Samuel Como se fosse A minha primeira convocação O prazer em estar No campo de futebol Junto com as pessoas Junto com os atletas É enorme Então me sinto muito feliz Porque no universo De Itabira De centenas de treinadores Eu ter sido escolhido Para mim é um prazer Uma honra muito grande Estar à frente Desse desafio Todo Itabira Pode aguardar Uma equipe Aguerrida Uma equipe Batalhadora Uma equipe Buscando resultados Com certeza Essa é a nossa Filosofia de trabalho Eu vejo um pequeno Empecilho diante disso Que é o tempo de trabalho Mas com O esforço Da comissão técnica Juntamente Com os atletas A gente vai ter Que superar Isso aí Não é coisa Que a gente Teria que estar fazendo Ao longo prazo A gente vai fazer A médio e curto prazo Você foi convidado Você sabe Se já tem Uma comissão formada Ou isso está A cargo da liga No momento Ainda está A cargo Do presidente Ele já me passou Alguns nomes Que tem o meu aval Completamente E espero Que isso Esses nomes Sejam oficializados Para que possamos Logo de imediato Estar iniciando Os nossos trabalhos A gente Primeiro parabeniza A bela escolha Do Samuel E torce aí Para que você Faça um trabalho Maravilhoso Usando sua competência Com certeza Vem um trabalho Maravilhoso E pode contar Com o programa Esporte e cultura No que precisar Pois é Eu fico muito feliz E agradecido Pelas palavras E a gente vai Fazer de tudo Para sempre Estar Engrandecendo No nome de Itabira E mais uma vez Agradeço O apoio Que está partindo Da parte de vocês A gente fica feliz E agradecido Com isso Pois é E a gente aproveitou Depois desse bate-papo Do Eustáquio Com o Ilacir E a gente fez o convite Ele aceitou Nós fizemos questão De mostrar Esse VT Mas agora ao vivo Ele vai Ratificar Ou retificar De acordo com O que ele entender melhor Conosco aqui então Nós temos o Ilacir Marques O Ilacir que é Um ex-atleta profissional Do Valério Doce E que está aqui Nos brindando Com a sua presença hoje A gente começa a conversar Ilacir Bem-vindo ao programa Primeiro assim Você fazer um Aquele resumo De sua passagem Pelo Valério Que é interessante Que a gente sabe Que muita gente Se lembra de você Jogando Mas tem pessoas Essa juventude A meninada Que está nos assistindo Ela ainda não tem Tanto conhecimento Com relação a você Então primeiro Para a gente começar A fazer um aquecimento Aqui Uma pequena apresentação Sua com relação A sua passagem Pelo futebol profissional Boa noite Olá Lu Lu Primeiramente Meu boa noite E meus parabéns Tá Pelo programa E o aniversário Também né E uma boa noite Especial Para aquelas pessoas Que estão em casa Nos assistindo Na verdade Eu vim para Itabira No ano de 1978 Eu vim do América De Manho a Sul E permaneci no Valério Durante quatro anos Como atleta profissional Um ano Auxiliar técnico Na equipe profissional E mais um ano Como treinador do Júnior Devido a contusão Que eu tive No meu joelho Eu fui impossibilitado De dar Continuação A minha profissão De atleta profissional E na época Foi oferecido para mim Um emprego Na Vale Rio Doce E eu na verdade Optei pelo emprego Sabe E depois Já tive essa passagem Pela companhia Vale Rio Doce Hoje é Vale né E também Graças a Deus Me aposentei E De lá para cá Depois da minha Aposentadoria Disponibilizei O meu tempo Em troca Do futebol Aposentador Pois é Essa passagem Pelo futebol Profissional Com certeza Te deixa Uma condição Bem Bem Vantajosa né Quando você Vai desenvolver Algum trabalho Nesse sentido Que você vai começar Agora Ao assumir Essa responsabilidade Junto com o da Liga Que está se recuperando E nós temos A Copa Estrada Real E você ali No bate-papo Você destacou É um detalhe Que é um detalhe Bastante significativo Com relação Ao tempo né Bom Primeiramente Você Aceitou O que te levou A aceitar Esse desafio Considerando Esse curto tempo Que você vai ter E até Nós podemos Até antecipar Que acabou Que você ganhou Mais uma semana Porque Agora A tarde Ficou definido Que Na primeira semana Vai ter apenas Jogos de abertura Envolvendo Ouro Preto E os demais Jogos vão na semana Seguinte Então você vai ganhar Mais uma semana Para trabalhar Mas o que te levou A assumir Esse desafio Considerando Esse curto espaço De tempo Na fala Da entrevista De ontem Eu cometi Um agarfe Quando eu disse Que nós estaríamos Na décima segunda Edição Da Copa Estado Real Na verdade Onde que eu falei Décima segunda Doze Passa uma borracha E coloca Sétima É a sétima E dessa sétima Dessa sétima Edição Eu participei De seis E tive um aprendizado Muito grande Durante essas participações E uma coisa Que me atraiu Muito E continua Me atraindo É Essa faixa De idade Que agora Nós vamos Trabalhar Com garotos De 92 A 95 Que para mim É muito Prazeroso Porque eu adoro Trabalhar com crianças E é um desafio E é um desafio interessante Mas de qualquer forma Para você desenvolver Um trabalho Com filosofia de jogo Filosofia de equipe É mais fácil Do que se fosse pegar Um adulto Justamente Justamente Porque Nessa idade A gente ainda Tem muito O que ensinar Para os garotos E Eles absorvem Muito mais Esses Esses Anos que nós tivemos Como profissional Aprendemos Estamos aí também Para ensinar Aquele pouco Que a gente sabe Agora Já o cara Que já passa Dos 20 Seus 22 25 Ele acha Que já sabe tudo Você vai passar Alguma coisa Para ele Vai entrar no ouvido E sair no outro Agora o garoto Nessa faixa de idade A gente Na verdade Apresentando Para ele O nosso currículo Ele vai Saber A nossa trajetória Vai saber Como É a nossa A filosofia De trabalho A nossa postura A nossa conduta E vai Conscientizar Que nós temos Muito a passar Para eles E eles Com certeza Vão aprender Muito conosco Pois é E você então Começa Observando as equipes E ontem Você esteve lá No Parque Bela Camp E a gente Vai falar um pouquinho Então do Você comentou ali também Da partida Mas vamos Aproveitar agora Vamos acompanhar Os melhores momentos E a gente vai acompanhando E nós vamos conversando Sobre como nós vimos Como nós assistimos Aquele jogo de ontem É um jogo em que Ali nós acompanhamos A entrada Formal Isso é um detalhe Que vai acompanhar Toda a Copa E vai acompanhar A Copa Estrada Real Também Que dá um ar de solenidade Uma cerimônia de entrada Com apresentação Bacana Acho bacana Até para dar Essa seriedade Que se pretende Pela organização Da Copa Do Minério Essa aqui É a seletiva Para a Copa Estrada Real Mas falando do jogo Como é que você viu o jogo Ali nós estamos acompanhando Já o primeiro gol A cobrança de falta Do Tales E ele Obeu muito bem Só que cometeu O erro De tirar a camisa E ele já começou Tomando um cartão amarelo O Robson Que estava Mas vamos lá Vamos falar De como você viu o jogo Olha Não me ouvi Dois tempos distintos Primeiro tempo Eu achei Foi o Primeiro tempo Do São Cristóvão O segundo tempo Já achei Que já foi O segundo tempo Do Capesta Primeiro tempo Acho que devido Ao calor Não houve Aquela Aquela correria Foi mais um jogo Cadenciado No segundo tempo Sim No segundo tempo Eu já vi um jogo Bem mais eletrizante E essa idade Esses 17 18 19 anos Os garotos Estão cheios de saúde A energia A flor da pele O que a gente Poderia esperar É isso mesmo Muito vigor Muita correria E acima de tudo O jogo É A disciplina Prevaleceu Não houve Uma jogada Violenta Os cartões Que ocorreram Não é mais Foi Jogada É falta Do jogo Coisa normal E com isso Quem esteve lá presente Pôde presenciar Um belo jogo E aí acompanhando Você falou Da disposição Dos meninos É um peão Tinha muito mais Predisposição Uma vontade De evitar alguém Do que qualquer Possibilidade de violência Qualquer tentativa De violência Não é isso? É justamente O garoto ali Na verdade Ele se excedeu Um pouco Não por maldade E sim O excesso de vigor Exatamente Ali nós vimos o gol do Ares Agora o Ares cobrando a falta E o Thiago Fazendo a virada Dois a um Dois a um Conseguiram O campeonato Realmente com um jogo De jogo bem superior No segundo tempo Tinha que sair pro jogo Até porque Estava perdendo E acabou Que o São Cristóvão Reconheu demais E deu muito espaço Pro campeonato Inclusive tem ampliado Mas o campeonato Criou muitas Alternativas Foi pra cima Criou boas jogadas Tive boas meninas Do jogo E Só que acabou No finalzinho O que um foi A recuperação Do São Cristóvão Um segundo gol do Tales E No outro lado Ele tomou Tirar a camisa Tomou o segundo amarelo E foi expulso Quer dizer Deu Alguma vantagem Pra equipe Com empate Jogando fora de casa Mas deu um prejuízo Porque é um torneio De tiro curto E ele agora Vai ter que cumprir Suspensão automática Então Já vai No mínimo Já tá de fora Do primeiro jogo Do segunda fase É, mas na verdade O empate Eu acho que ficou De bom tamanho Tá Pelo que as duas equipes Se apresentaram Né Igual eu disse aqui Que o primeiro tempo Do São Cristóvão E o segundo Do Campesta Então quer dizer Que foi um jogo Parelho Um jogo de Que as duas equipes Na verdade Apesar do empate As duas equipes Sempre buscaram O resultado Jogaram pra frente Mas E nós podemos Perceber no tape Ali que Apesar do volume Da agressividade Das duas equipes Houve Uma pequena Participação Dos goleiros Foi um jogo Truncado Assim Em alguns momentos De muita pegada No meio Né O campo O meio Eu achei que ficou Um pouco congestionado Na verdade Mas Os garotos Eu tenho aqui É que dar os parabéns Pelo desempenho De todos Eu acho que Todos ali Saíram vencedores Olha assim E a gente Acompanhou também O jogo Da semana passada Em que O São Cristóvão Foi derrotado Em casa No campo No campo dele Foi derrotado Pelo Vila E assim A qualidade Dos atletas Foi aquela Que nós vimos ontem também E eu achei também Assim O São Cristóvão Ter uma dificuldade Porque é um time Que não treina Então eles não conseguem Manter o mesmo ritmo Mas os atletas Têm a mesma A mesma qualidade Dos adversários Que são O Vila 9 E o Campestre Nesse aspecto Com o resultado de ontem O Vila está na frente Joga na quarta-feira Contra o Campestre Um jogo em que Nós teremos a inauguração Da iluminação Lá do campo Do Vila Às 19 horas Aproveitamos para convidar O telespectador Esteja presente Lá no campo do Vila Na quarta-feira Às 19 horas Nós teremos a solenidade De inauguração E na sequência O jogo em que O Vila joga pelo empate Para definir O primeiro turno O Vila que tem Três pontos Campestre com um E São Cristóvão com um O Campestre tem Um jogo a menos Junto com o Vila E o São Cristóvão Já fez os seus dois jogos Então o Campestre O Vila joga com o Campestre O Campestre Precisa ganhar Para garantir Vaga na final E o Vila joga pelo empate Para estar na final Nessa Copa Que é a seletiva A Copa do Mineiro Que é seletiva Então assim A sua disponibilidade Já era grande Fica maior ainda Porque você vai ver Também qualidade Os garotos do Vila Nova Como viu ontem Do São Cristóvão Do Campestre E vai ficar votado Porque é um programa Agradável Para quem tem A possibilidade De montar uma seleção É com certeza Como eu disse Fiquei feliz Pelo que eu vi ontem E estou esperançoso E estou esperançoso Eu creio Eu creio que tem que prevalecer O espírito esportivo E que vença o melhor E nós vamos estar lá De olho Observando O olho crímico Tem que estar lá Observando Não quero com isso Diante da minha presença Criar aquela expectativa Aquela Ansiosidade Perante os garotos E quererem mostrar algo Que não estão Que eles não estão Preparados para isso Na verdade Eu quero que os mesmos Sejam simples Jogue o seu futebol Do dia a dia E com isso Com certeza Aqueles que merecerem Estarão junto conosco Na nossa seleção Um outro detalhe Com relação a A essa convocação Eu vou te fazer essa pergunta Mas antes de você responder Nós vamos Ouvir o Glauber O Glauber que É o treinador Do Campestre E bateu papo Também conosco Lá ontem Com o Eustáquio E ele também Fez a análise Do jogo Então vamos conferir E vamos ver se ele Conseguiu fazer a leitura Próxima da sua Isso Vamos conferir então A gente teve Um primeiro tempo Que a gente treinou Na sexta-feira E que o time Estava irreconhecido Conversei com eles No intervalo Voltaram com outra postura Conseguiu virar a partida Que estava difícil Que o time Superstorio é muito bom A gente conseguiu Jogar melhor Acabamos de ver O homem expulso E não soubemos No final do jogo Conseguir a vitória Porque foi o lance Que a gente Já lá na linha de fundo Foi Aconteceu Mas A gente vai trabalhar Durante essa semana agora Que na quarta-feira Já tem outro compromisso Quanto o Vila Buscar a vitória Para se Deus quiser A gente sair campeão No primeiro turno Você disse bem Vocês e Vila Decisão do primeiro turno O Vila agora Com a vantagem do empate Mas Dá para ganhar O jogo é no campo do Vila Inauguração da eliminação lá Mas dá para buscar a vitória Eu espero que vai ser Um jogo bom Um jogo ótimo Tanto com a equipe do Vila Tanto do Campes São equipes qualificadas E a gente vai Não resta nada A não ser a vitória Porque o empate é deles Então a gente vai trabalhar Eu tenho dois dias Para trabalhar a minha equipe Para conversar com eles Bastante Treinar bastante Que a gente vai Se Deus quiser Buscar a vitória na quarta Pois é O Glauber Que é um Acadêmico de educação física E é uma pessoa Que tem realmente Um grande potencial E Eu acho mais importante Está determinado A crescer A aprender Portanto É bacana Ver que está acompanhando Está sabendo fazer A leitura de jogo Que é fundamental Para um treinador É realmente Eu tenho acompanhado A trajetória Do Glauber Sabe O Lului E de antemão Como nós até conversamos Aqui em off Quando o presidente O presidente Samuel Me deu essa autonomia Para estar Escolhendo O meu auxiliar O primeiro nome Que veio à minha cabeça Foi o nome do Glauber Já Agora é oficial Já conversei com ele Ele Aceitou o nosso convite E vai estar fazendo parte Da nossa comissão E estamos lá Para também Estar aprendendo Muito com ele E passar algum conhecimento Que a gente adquiriu Durante o nosso Esse tempo Nosso vivido Dentro do futebol Estamos fazendo Aquela parceria Eu ensinando Para ele Ele ensinando Para mim E com certeza A gente vai fazer Uma bela dupla Um detalhe interessante Também que chamou Atenção Ontem Você observou lá Também nós temos No São Cristóvão Um treinador jovem Que é o Diego Popular Chorão Também mais um detalhe Importante E isso mostra A força E o potencial Que o futebol Também não tem Dois jovens Dois treinadores jovens E mostrando Qualidade Mostrando liderança E mostrando também Conhecimento Na área do futebol Porque quando você está No campo de futebol Você não tem Que observar Só os jogadores Que estão dentro De campo A gente O futebol É uma coisa dinâmica A gente tem É um espetáculo Você tem que observar Muitas coisas É a emoção Do torcedor É o atleta Dentro de campo É o banco de reserva É o treinador Como é que ele Está se portando O time está perdendo Ele tem uma postura O time está ganhando Ele muda rapidinho A postura Não E o que eu vi lá ontem Os dois treinadores Uma postura De educador De educador O time perdendo A postura mesma O time buscou empate Continuou com a mesma postura E assim Eu só tenho que fazer elogios A esses garotos Vou dizer garotos Que em relação A minha idade Estão começando Estão chegando aí E já estão mostrando Por que veio A gente fica feliz Que parece que Nós paramos um pouco No tempo E esquecemos Dessa parte Do treinador E só Aquelas mesmas pessoas As mesmas pessoas E esquecemos um pouco De fazer essa renovação E com essas pessoas Que estão chegando O futebol Está virando Tem muito a ganhar Que na verdade São pessoas Com outras Novas filosofias Com novos aprendizados Que vai Tem tudo Para deslanchar E o registro final Com relação A treinador Também Que está bem Servido Vila Nova Com o Claudinho Claudio Luz Claudio Malfitano É nosso amigo É E é esse profissional Também É um cara que milita Na área esportiva Portanto Qualidade Não vai faltar Desse pessoal Que está realmente Envolvido com o futebol O futebol amador No nosso caso Com a Copa do Minério São três equipes De qualidade E com toda certeza Vão ceder Grandes atletas Para formar Uma bela seleção E a gente espera Que isso dê certinho Mas para continuar Para que isso continue É preciso que Vão sendo revelados Novos atletas Na preliminar Ontem A gente Teve também A participação Dos garotos do Campestre Na base do Campestre Um mistão Envolvendo os meninos Do Mirim E do Infantil Do Campestre A gente fez uma mesclagem Os meninos Dos anos 99 98 E alguns De 97 também A gente pode ver E mais E aí Flávio A gente acompanhando E uma forma De valorizar os garotos Eles fazerem Uma preliminar Uma forma De valorizar a competição A Copa do Minério Fazendo também Essa preliminar E também Oportunizando A eles adquirir Um pouco mais De maturidade Que é só conseguida Com os jogos Ali o Oleksandre Que é um goleiro Com muito futuro Tem muita qualidade Bolendo com muita dinâmica E ele foi um destaque Ontem lá no joguinho A equipe que ele estava defendendo Perdeu de 2 a 0 Mas ele se destacou Mas ele se destacou bastante E conseguiu fazer Boas defesas Uma sequência de defesas Mas ali o que nós podemos observar É uma forma que a gente tem também Para observar os garotos Em atividade Treino Mas é preciso jogar E estão se preparando Nós teremos aí Também a Copa do Milho Nessas categorias Nessas faixas menores Portanto Já o Campo Estre Preparando essa garotada Para ter essa competição Que é regional também Envolvendo Nova Era Envolvendo Molevade Envolvendo Cidades aqui da região São Domingos do Prata Então é muito bacana Santa Maria É muito bacana E a gente vai ter de novo A participação desses garotos E aí então Nós aproveitamos a oportunidade Para colocá-los em ação também Para fazer o movimento A área do campo É muito interessante Porque aí na verdade Que tudo se começa Aí você começa A disciplinar o garoto Começa a estar Direcionando o mesmo Para as suas escolas Não é isso? Porque o estudo Na verdade faz muita falta E Temos que conciliar as duas coisas Futebol Esporte Porque é uma coisa Muito prazerosa Como eu disse Ali é o começo Você pega esses garotos Nessa idade de 10, 11, 12 anos É muito prazeroso Porque você vê Os olhos da criança Como é que brilha Aquela satisfação De estar dentro do campo Isso pra nós Que somos comandantes Esse é o nosso troféu Verdade E eu falo pra você Luluc Minha idade Já começando a descer a serra Mas hoje ainda Eu me encontro Com muita motivação Pra estar dentro Das quatro linhas Cuidando desses garotos Porque na verdade Na hora que você perder Essa essência Esse entusiasmo Aí você tem que Dar seu lugar pra outro Porque tudo Você tem que estar Entusiasmado Pra fazer as coisas Verdade Um detalhe importante Também é com essa Visão de educador Aquela história De enxergar primeiro O cidadão O ser humano Pra depois enxergar Tudo que envolve O futebol em si Então é um detalhe importante Na medida que você vai Com a sua conduta Com o seu exemplo De postura De conduta Com certeza absoluta Você vai deixar Garotos melhores Do que a hora Que eles chegarem Isso só por aí Já vale a pena Porque quando Nas minhas prevenções Eu sempre falo Pro garoto Eu não tenho A condição De chegar E falar Que ele vai chegar Na equipe profissional E também Não tenho o direito De chegar E interromper Esse sonho Dessa criança Falar Você não vai chegar Na equipe profissional Não tem como Então Isso é a consequência Do trabalho A gente Está direcionando O garoto Dentro das quatro linhas A gente cobra Muito em relação Horário A interatividade Entre os colegas Que a gente cobra Muito E Aquela postura Do garoto Porque Se de repente Ele chegar Numa certa idade E falar Estou com Mais Apetidão Estou cansado Futebol Agora Eu vou só estudar E vou trabalhar Aí de repente Eu perdi Um atleta Mas estou ganhando Um cidadão Aonde que eu falo Se você for um gari Que você seja o melhor Se você for um professor Que você seja o melhor professor Então Então a gente tem A gente tem uma participação E uma responsabilidade Muito grande Na formação Desses garotos Porque Como eu disse O nosso troféu é esse Tem garotos Que já passou Pela minha mão Há cinco anos O garoto O garoto encontra Comigo hoje Me dá aquele abraço Aquele abraço De amigo Fala Professor Aquelas palavras Que você falou comigo Está guardada comigo Até hoje Estou colocando Todas em prática E estou sendo Muito feliz Na minha vida Na minha jornada Deixei o futebol Mas hoje Estou com um bom emprego Estou estudando Então A gente Fica até um pouco Emocionado Nesse tipo De conduta Do garoto E E a gente Acima de tudo Tem a consciência Que nós Fazemos pouco Podemos fazer Muito mais Mas se cada um Contribuir Contribuir Com uma pequena parcela Eu sei que no final Esse pouquinho Cada um Dando de si Alguma coisa No final Vai se tornar Um tantão Certeza E a sociedade Vai ganhar com isso Vai ganhar com isso Para a gente finalizar A pergunta De o Estaco Está lá acompanhando No Espaço Galera E está perguntando Se já tem uma previsão De quando sai a convocação É Na verdade Eu estive reunido hoje Com o presidente Samuel Eu creio que na quinta-feira A gente vai estar Divulgando essa relação Na quinta-feira A pretensão É convocar Quantos atletas De início? Olha Na verdade O regulamento São 30 atletas A gente De repente Vai estar convocando Os 30 Então já está Convocando os 30 atletas A previsão já é Para a próxima quinta Para a próxima quinta-feira Perfeito A gente agradece A sua participação Conosco aqui E reforça o que o Estaco Falou A gente fica à disposição Mesmo Com toda certeza Fazendo uma corrente Bem forte Bem positiva Para que tudo dê certo E mais do que isso Indiferentemente Desta Copa Estadual A gente propõe A gente propõe Inclusive Para a Liga Que utiliza Essa mesma seleção Com algumas alterações Na medida que for Revelando outros atletas Quando tiver Futebol amador Para que a seleção Atue ao longo do ano Fazendo jogos amistosos Visitando outras cidades Recebendo cidades de fora Para que esses garotos Tenham sempre a motivação De praticar o esporte Pela qualidade de vida E pelo princípio Que o esporte propõe No desenvolvimento geral Está certo? Então seria importante Que isso pudesse acontecer Dessa forma A gente agradece E deseja o mesmo sucesso Para esse trabalho Nós sabemos que competência Não falta Muito obrigado Pegando esse gancho seu Em relação a Essa seleção E eu concordo Com a sua opinião E que Não seria Uma seleção permanente Mas que seria Uma seleção Que pudesse estar Reunindo aí Trimestral Para a gente Estar em contato Saber o que o garoto Está fazendo Da vida dele Porque Muitas vezes O garoto Aquilo que eu falei Com você Eu falava Não quero mais Mexer com futebol E a gente tem que Estar resgatando Esses garotos E trazendo ele Para estar sobre Os nossos olhos Nós não podemos Perder esses garotos De vista A hora nenhuma Nós não podemos Perder para Landhouse Nós não podemos Perder para Computador Não podemos De maneira nenhuma E no mais Eu quero te agradecer Está pelo convite É muito bom Estar aqui Juntamente com vocês E Vamos ver Vamos iniciar Já iniciamos O nosso trabalho Vamos Vamos Pegar firme Nessa tarefa Nesse desafio E que Deus Nos abençoe E com muito trabalho Os obstáculos Eles sejam Ultrapassados Felicidade Sucesso Para você A gente vai Para o intervalo Daqui a pouquinho Nós estamos de volta Com o programa Esporte e Cultura Até já Ih, olha o fogo Fraquinho E depois sobra pra mim Ih, tá acabando Esse gás é fogo Ou melhor Não é mais, né? Ih, o que é isso? Ah, que serviço rápido Esse é bom, hein? É, na Super Gás Brás Eu posso confiar Uma equipe treinada Entrega o gás rapidinho E faz a instalação Com toda a segurança E modéstia à parte Mandamos bem na cozinha Né, parceiro? Só que todo o crédito Do jantar Vai pra dona Joana É mole Super Gás Brás Ligou, chegou O Frigorífico Central Tem promoções Todos os dias Carnes bovinas Suínas Frangos Feixes Carnes temperadas Para churrasco Galinha caipira Queijos Doces E muito mais Faça suas compras Com mais economia E qualidade Com aquele atendimento Que só o Frigorífico Central Tem Frigorífico Central Aceita todos os cartões De crédito Avenida Carlos de Paulo Andrade 120 Centro Bela entrega 3831-2323 Odonto Life Acorde novo endereço Com instalações mais ampla Moderna e adaptada Para melhor atender O seu sorriso Não dá para esquecer Será sempre lembrado É sua janela Para o mundo Cuide da saúde Do seu sorriso Na Odonto Life Temos uma equipe De profissionais Experientes E especializados Há 12 anos Acesse nosso site www.marcoaurelimoveis.com.br Rua Rua sozinha de Rua sozinha de De samadis Número 40 Explanada da estação Telefone 3138343344 Abertura 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 A equipe do Vôlei Futuro Que sofreu isso Na cidade de Contagem Com o meio de rede Michael E a gente sabe O alto nível das equipes Ninguém quer perder Sabendo que a vitória daria a primeira colocação Para qualquer uma das duas equipes E a gente vê o Vôlei Que é um esporte que não tem contato A gente viu lá no final do terceiro set Uma discussão envolvendo o Camero Mais o Lorena Que o Lorena já é um jogador problemático É muito bom tecnicamente Mas realmente não é um atleta de grupo E é muito indisciplinado Não sabe respeitar a torcida A todo momento ele excitava a torcida do Cruzeiro E do outro lado o Maurício Que é um atleta que jogava na equipe do Minas Tênis Clube É um jovem ainda Um jovem atleta E que realmente acabou perdendo a cabeça No finalzinho do terceiro set Acabou esbarrando o Camero Foi um pouco excessivo Na sua vibração Mas depois terminou tudo bem Pediu desculpa Reconheceu o erro Acho que isso que é o mais importante E a campanha continua aí Agora a gente vai para as duas últimas rodadas Dessa fase de classificação É uma boa característica do nosso Vôlei Exatamente esse Fair Play Que é inclusive muito cobrado Pelo comando da Confederação Brasileira Portanto é um exemplo A organização do Vôlei É um exemplo para todos os nossos esportes brasileiros Com toda certeza Bom, você que tem aí 50 anos Mais de 50 anos Está fazendo o que? Faz uma atividade física Faz uma caminhada Uma corrida A gente tem mostrado aqui Algumas matérias E o nosso propósito com essas matérias É incentivar Para que os que já fazem Continuem fazendo E os que estão sedentários Que passem a fazer atividade E como nós mostramos aqui Já após o Vale Mostramos uma série de outros documentários Hoje a gente vai começar a falar aqui E nós vamos começar a ouvir as imagens Do Master da Ativa Nós estivemos acompanhando lá Os treinamentos O Matheus e o Eustáquio estiveram lá E todos passam por um controle ali A sua irmã que é fisioterapeuta Que acompanha Faz o alongamento Faz ali a ferição da pressão arterial Para ver se está tudo certo Se está em condição de jogar mesmo Aí depois faz um trabalho de aquecimento Para que só então Eles já tenham o organismo adaptado O corpo adaptado A musculatura preparada Para a atividade mais intensiva Que é a do futebol E um detalhe importante Todos têm em dia Seus exames médicos Que isso é fundamental É preciso ter realmente Um controle da saúde E ter profissionais Gabaritados Profissionais habilitados Para que as coisas funcionem bem E aí nós Estamos vendo Acompanhando já os treinos E são dois grupos E tem um grupo Que é mais de 50 anos E o pessoal está Colando a bola Redondinho Portanto Mais exemplos aí De pessoas Que têm boa qualidade de vida Porque têm bons hábitos Entre eles A prática da atividade física Através nesse caso Do futebol É primeiramente Parabenizar a diretoria da ativa Pela organização Que tem no clube É um clube Com uma bela estrutura Não deixa nada A desejar Em relação a nenhum clube Em Itabira Os associados Realmente frequentam E tem o prazer De disputar o futebol E chamam a atenção Positivamente Essas imagens Que muitas pessoas Falam que é frescura Aquilo que estava acontecendo Ali antes da prática esportiva A gente sabe que Você preparar o corpo Para ele entrar em atividade É uma grande alternativa A gente Reforça aqui A importância Disso Realmente As pessoas Têm que se preparar Não basta Querer fazer uma atividade Tem que fazer ela Com acompanhamento De profissionais E isso é De suma importância Para o nosso esporte Então Espero que Isso seja Seguido Por outros clubes Da nossa cidade Não só Os clubes Fechados Que tem associado Mas também As agremiações Que estamos prestes A iniciar as atividades Nossas Do futebol amador Que os clubes amadores Também tem essa preocupação De preparar os atletas Não é só Colocar uma camisa No corpo Uma chuteira No pé E jogar o futebol Acho que Envolve muito mais coisas E hoje nós temos Em Itabira N profissionais Sejam eles Educadores físicos Fisioterapeutas Porque Itabira Hoje É uma cidade Que está se tornando Um polo educativo E nós temos profissionais Se formando Em nossa cidade E que tem condições E competência Para poder Estar desenvolvendo Esse trabalho Frente aos clubes É bacana Que a gente Que acompanha de perto A gente vê Um trabalho muito organizado Um trabalho Bem planejado E o resultado principal É exatamente A qualidade de vida Das pessoas que praticam E que servem de exemplo A Ativa tem Atividade Desde criança Até os cinquentão Como nós vamos ter A competição lá E por isso É uma referência Os meninos já crescem Vendo pais Parentes Tinhos Vizinhos Mas com idade Mais elevada Praticando Portanto São exemplos São referências Que vão fazer Com que eles continuem Também com esse bom hábito Que é a prática Do esporte E nós Ouvimos lá Alguns desses Super atletas Que tem realmente Esse compromisso Com a qualidade de vida Essa responsabilidade De viver bem E eles também Fizeram o seu depoimento Deram o seu depoimento Justificando por que Que eles acreditam No que fazem Esse trabalho Que a Ativa está fazendo Com o fisioterapeuta Dando uma ginástica Para a gente A coisa está ficando melhor Porque depois de 50 O preparo físico Da gente Cai bastante O coração começa a bater Mais devagar Então esse trabalho Que a Ativa está fazendo Está sendo de muita valia Para a gente E o resultado está aí A gente está com Eu estou com quase 60 E estou aguentando Correr ainda um pouquinho O que ele diz O segredo é você Desde novo Seguir numa linha De que você quer Ficar bem Durante toda a sua vida Aí você vai Se condicionando Ao passar do tempo E a gente vai Tendo a oportunidade Igual a gente Que na Ativa Nos dá a oportunidade De estar bem Fisicamente Com a fisioterapeuta Aí cuidando Olhando as pressões Então a gente Consegue manter Por isso que eu estou E até hoje E eu quero ir Muito tempo ainda A gente Pelo menos para fugir Um pouquinho Da rotina de trabalho Da gente A gente vem participar Com a Ativa Há muitos anos Que tem esse time De massa aqui E a gente tem o prazer De participar Porque além de você Vem fazer uma atividade Esportiva sadia É isso aí que você está vendo Sem discussão Sem briga É um lazer Para que o nosso Que já passamos Doenta A gente vem fazer O lazer Acreditando que isso Vem trazer benefício Como vem trazer benefício A nossa saúde A importância de ter Um profissional Da área da saúde Atuando Nas pessoas Que estão se exercitando No Master Principalmente É bem É bem benéfico Para eles Porque a fisioterapia Ela atua na área Tanto cardiorrespiratória Quanto musculoesquelética Então a gente Com a parte de aquecimento A gente trabalha os dois E previne lesões E alguns riscos De complicações Cardiovasculares também Nessa idade A gente tem bastante Pessoas hipertensas Até pelo Acima de 50 anos Você já tem isso mesmo A artéria Ela já ingece Então você se precavendo Com a fisioterapia Você já Já trabalha mais seguro Dentro de limites seguros Que acima da pressão Que está aí 16 por 10 A gente já Inibe o treinamento Aí faz uma caminhada Faz um aquecimento A gente já fere de novo Se a gente ver Que está Dentro do parâmetro Do protocolo De treinamento A gente libera Senão a gente dá Um respaldo Reguarda E aí a pessoa Só faz o aquecimento E não vai para o treino Mais intensivo Que é o futebol Bacana a gente Vendo aí Que o pessoal Costuma Estou a cartão amarelo E vermelho Antes de começar O botebol Bacana Parabéns A sua irmã É bom ver Que ela Que é uma exime Atleta do futsal Feminino Uma das pessoas Que levou o futsal Feminino De Itabira É evidência Durante muitos anos No time Hoje uma profissional Da área Médica Da área Da fisioterapia E atuando Do esporte Então bacana E seja Bem-vindo ao retorno Itabira E sucesso Para você Na sua profissão E falando aí Dos cinquentões Realmente A gente vê aí Que os próprios Atletas Não são cinquentões O pessoal Acho que todo mundo Tem que se preocupar Com isso Não só as pessoas Que estão aí Com a idade Avançada Pegando a palavra Do Zé Lino Os entra da vida Os quarenta Os cinquenta Mas a gente Realmente tem que Trazer isso Para as outras pessoas Também Para que todos Tenham esse cuidado E ativa De modo até Propiciar Essa prática esportiva Abrindo o seu espaço Que isso é a filosofia Da ativa De não restringir o espaço Apenas aos associados E dando essa oportunidade De estar promovendo Um torneio Dos cinquentões Um torneio Para as pessoas Que têm idade Igual ou acima De cinquenta anos E vai envolver Quatro equipes Que é a equipe da ativa Do bairro São Pedro A equipe do Valério Doce E a equipe do Santa Ruth A competição Vai acontecer A fase classificatória Durante três finais de semana Sempre aos domingos Pela parte da manhã Com a primeira rodada Às oito e quinze da manhã E a segunda Às dez horas E já no próximo domingo Dia onze do três Nós temos lá Primeiro jogo Às oito e quinze Ativa Contra a equipe do bairro São Pedro E às dez horas O jogo de fundo O Valério Doce Enfrentando a equipe Do Santa Ruth Então lembrando aí Os rodados vão acontecendo Dia onze do três Dia dezoito do três Dia vinte e cinco E a grande final Não é mentira Dia primeiro de abril Vai acontecer aí A grande final Envolvendo as duas equipes Que somarem mais pontos Aí nessa fase de classificação Onde todos jogam contra todos Pois é E o comando O que o comando Pensa disso? A gente ouviu também Os dirigentes Alguns dos responsáveis Pelas atividades Que falaram Do treinamento E falaram também Dessa competição A gente conta com a ajuda Da fisioterapeuta Mas a turminha é boa Eles gostam de jogar bola E a gente está aqui Na realidade Mas é para organizar Para ter uma coisa Mais séria Apesar de ser divertimento E eles O propósito deles Também é vir divertindo Então a gente só está Para dar uma forcinha Para eles aí Né? Isso é muito bom Porque a maioria Aposentado Então a pessoa Tem que ter uma atividade Alguma coisa Para preencher Aquele tempo Porque ele agora Não trabalhando mais Então ele tem que preencher Esse tempo com esporte E a melhor maneira É essa que a gente está fazendo Promovendo Às vezes Jogos Torneios Interagindo com outros clubes Também Isso é muito bom Há muito tempo Que a gente já faz Um torneio interclube Com Real Arfita Valério E outros clubes aí Justamente Para se preparar Para quando surgir Essa oportunidade De ter Esse campeonato De cinquentão Quer dizer A gente já está Um pouco na frente E isso para nós É muito bom Na verdade A Ativa Ela vai fazer Esse torneio Porque A gente faz Aqui na Ativa Como a gente tem A faixa etária A gente tem hoje De 10 anos A 75 anos Joga bola Então a gente procura Atender a todos eles Então a gente faz Um torneio Geralmente faz um torneio Que tem 16 a 20 anos Faz um aberto Que vai até 35 Tem um máximo De 35 a 40 Então a gente faz 50 Porque o pessoal Está com uma idade Mais elevada Mas está jogando bola Então para ficar Para ficar nivelado Cada um tem seu torneio Todo ano Então para não ter Que é o negócio Você tem que jogar Uma pessoa de 50 anos Para jogar com um de 40 Com um de 30 Então nós fizemos Essa divisão E ficou muito bom Esse torneio de cinquentão Vai ser o primeiro Vai ser o primeiro torneio nosso Vai entrar quatro times Que é o Santa Ruth O São Pedro Valério E a Ativa E se alguém ainda Vai começar de aonde Se alguém Se alguma equipe Quiser entrar A gente tem tempo A gente não tem problema A gente entra jogando depois E o objetivo é isso Vocês estão vendo aí A gente está Tentando resgatar O jogador mais velho Tanto para os treinamentos Como também para os torneios Foi de bola A explicação bacana De todos lá Que falaram Do Joaquim Falando em nome da diretoria E é uma atividade Que a gente sabe Que dá um grande resultado social Também Dá um grande retorno E eu até lembro Que a gente Que gosta de jogar futebol O futebol amador É ficando difícil Porque é acima de 38 Não é atualizado Nós até Estamos falando Que a gente quer Um cinquentão De futebol amador Também Porque cada ano A gente está Um ano mais velho E tem treino Um de 38 Então Os extremos Vão sempre Sempre andando Então para nós Vai ficando cada vez Mais difícil A gente que gosta De praticar o esporte E tem a idade Que a gente tem No meu caso A caminho De 56 anos Portanto A gente não vai parar A gente vai dar um jeitinho Mas se tiver Uma competição específica Como é o que está Sendo iniciado Pela ativa Com toda certeza A gente vai ficar Bem mais à vontade Dentro daquela faixa nossa E não vai faltar A gente não está Na época da Copa do Mundo Não Mas eu tenho certeza Que as vovuzelas Ou seja Os cornetas Vão estar lá No mercado Então eu tenho certeza Próximo domingo A partir de 8h15 Primeiro jogo Lá no campo da ativa Vai ter muita gente Indo para poder Rever os ex-atletas Alguns atletas Jogaram profissional No Valério Doce Outras equipes E também aqueles Que sempre jogaram Amador Aqueles que nem nunca jogaram Que eu acho Um torneio como isso Da condições iguais A todos Se praticarem o esporte E fica aqui o convite Para que realmente O telespectador Que puder comparecer Para a nativa Eu possa aí prestigiar Os associados Prestigiarem Porque é um momento Não só do torneio Eu acho que Claro que nenhuma equipe Vai querer entrar Para poder ficar em último lugar Todas elas tem o objetivo De conseguir levantar o caneco Mas eu acho Que o principal objetivo É esse de Deixar os jovens Com inveja De ver vocês Nessa idade Ainda praticando Esporte de alto nível Como vocês praticam Então eu fico aqui Os parabéns Um desejo de sucesso Para todos os atletas E com certeza Estarei prestigiando lá Sempre puder Todos os jogos Para a gente poder estar Batendo papo pessoal lá E é claro Conectar um pouquinho também Faz parte Tudo esse ingrediente Por isso que a gente gosta De conviver nesse ambiente Nós estaremos juntos Também lá Participando pelo Valério E a gente vai Com muita felicidade Só por ter a oportunidade Ter Receber de Deus Essa graça De mesmo depois de 50 anos Poder praticar esporte Coisa que Há 20 anos atrás Era quase inadmissível Portanto a evolução Está aí Mas também a gente Tem algum mérito Por ter esse cuidado Por procurar ter Bons hábitos Portanto a gente tem Que aproveitar mesmo E eu se Deus quiser Estou firme lá Junto com essa galera Para conviver Principalmente com eles Agora o Campeonato Mineiro Vou te fazer uma pergunta Para a gente começar a falar Vamos falar de Cruzeiro primeiro Você acha que o Cruzeiro Está engrenando Ou depender De um ano paulista É demais O seu modo de ver as coisas Na verdade O atacante Ele vive de gols O Hélio Paulista Ele está tendo As oportunidades Está conseguindo converter Essas oportunidades Em gols Não é à toa Que é o artilheiro Da competição Esse ano É um atleta Que me chama a atenção A gente vendo A justa homenagem Ao Montijo Que é um atleta Estrangeiro Que mais marcou gols Pela equipe do Cruzeiro Atualmente com 30 gols Quase marcou o trigésimo primeiro Mas foi marcada Uma falta E um pênalti ingênuo Da equipe do América De Tchó-Tchó Que eu acho até Que nem foi E o Hélio Paulista Batendo forte No rasteiro Do canto O pênalti mais difícil Para o goleiro E o mais fácil De ser rápido E aí a gente vem Depois ele acertando Um belo chute O jogador Quando ele está na fase Boa Bate 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 Ele entra Então o Hélio Paulista Aproveitando Essa boa fase Equipe do Cruzeiro Eu ainda Volto Afirmo o que eu falei No semana passada Eu acho a zaga Do Cruzeiro Não é uma zaga Que me traz confiança Eu acho que o Cruzeiro Precisa de buscar Um outro nome Para essa zaga Poder ajudar O Vitorino Que é o cara Que tem um pouquinho Mais de experiência Na equipe do Cruzeiro Tem um grande goleiro Hoje realmente Continua na boa fase Mas eu acho que o Cruzeiro Precisa de melhorar Mais um pouco Para poder chegar Bem no Campeonato Brasileiro No Campeonato Brasileiro A gente sabe que Historicamente Todos os anos As equipes da capital Conseguem se sobressair Em relação às equipes Do interior Esse ano não está sendo diferente Estou até achando Que as equipes do interior Poderiam dar um pouco Mais de dificuldade Para as equipes Da capital Mas isso não está acontecendo E a gente está vendo Atleta, Cruzeiro e América Se deslanchando na frente E uma pequena briga Entre as outras equipes Duas ou três Para ver quem vai ficar Com a quarta vaga Para disputar as semifinais Mas aí o Atlético Uma vitória Indiscutiva Questionava apenas Aquela situação Da expulsão Que a equipe da América Está reclamando Mas a vitória em si Foi indiscutível Pelo que o Atlético Produziu O primeiro clássico De 2012 Envolvendo a equipe Do América Era o mandante Contra a equipe Do Atlético É Tempo, tempo, tempo Porque realmente Estava muito calor Lá na cidade De Sete Lagos A gente vendo aí Um lance que Gerou mais Discussão Porque a equipe da América Perdeu um atleta E ele se surpreendeu Com o cartão vermelho Esperava amarelo Esperava amarelo E o gol do Fábio Júnior Que no início do segundo tempo A equipe do América Voltou realmente Com a postura Mais ofensiva No segundo tempo Parece que o Givanildo Começou com a equipe Do intervalo E o América Saiu à frente Marcador Mas o Guilherme Ali depois do bate-rebate Conseguiu Fazer um belo gol O Guilherme Que pra mim O pouco que ele jogou Foi a melhor partida dele Com a camisa do Atlético Ele que ficou parado Durante o tempo Por causa de contusão E no finalzinho O Marcos Rocha É oportunista Um lateral que sempre apoia E dessa vez Chegou dentro da área E teve a oportunidade De fazer o gol de cabeça O Atlético conseguiu A vitória Em alguns momentos Do jogo A equipe do América Foi superior sim A equipe do Atlético Mas prevaleceu O melhor preparo físico Da equipe do Atlético A equipe do América Quando tomou o primeiro gol Ela se recuou um pouquinho Com medo de tomar um gol Se abdicou do ataque E isso é um erro Que acontece com muitas equipes Que às vezes Abre mão do atacar E acaba chamando Outra equipe Pra cima de si Então o Atlético Viu isso O Kuka É um treinador Que faz uma boa leitura Dos jogos Colocou a equipe pra cima E o Atlético Foi e conseguiu A virada E hoje A equipe No Campeonato Mineiro É a única equipe Que está Com 100% De aproveitamento Quatro jogos Quatro vitórias E está aí liderando De forma invicta A equipe O Campeonato Mineiro Pois é Falando da classificação Entendeu Está nivelado Por baixo Porque a quantidade De jogador de time O Atlético É com 15 O pessoal está com Quatro Três Zero ponto Então assim Está nivelado por baixo Em termos Se for considerar Essa classificação Está aí É Como eu falei As equipes do interior Geralmente mostravam Mais força No campeonato Mas esse ano Não é bem isso Que a gente está vendo Equipes como O Boa Que a gente está vendo Que goleou No final de semana É uma equipe Que fez um bom campeonato Brasileiro Da série B A gente Achava que a equipe Ia chegar melhor Na competição E nem foi assim Aí a gente vendo A inauguração Do estádio A Arena do Calçado Lá na cidade De Nova Serrana A equipe do Nacional Nova Serrana Jogando em casa Contra o Guarani E conseguiu uma boa vitória Porque estava O Nacional E o Guarani Brigando ali Para ver quem ia ficar Na zona do rebaixamento Com essa vitória A equipe do Nacional Deu uma respirada Mas Eu comecei muito bem disso O campeonato Está nivelado por baixo E a gente sabe Que vão se classificar As três equipes Da capital Mais um do interior Que tem tudo Para ser a equipe Do Vila Nova Vila desenhando mais Mas eu acho Que não vai ser Muito diferente disso não Agora Só para a gente finalizar Eu já falei O meu candidato A cair é o Beraba Eu acho que é o time Que menos se preparou Teve problemas seríssimos Crise financeira Perdeu o estádio Então assim Não tem Não tem uma boa formação Não tem um planejamento Que dê Para permanecer Na primeira divisão Vamos ver se eu vou acertar mesmo Mas eu acho que o Beraba É um dos candidatos A cair Chegou a fazer quatro pontos Nas duas primeiras rodadas Mas agora está estagnado Eu acredito Que é um time Que deve brigar Para não cair No máximo Eu acho que junto Ter a equipe do Democrata Governador Valadares Começou muito mal A competição Três jogos Três derrotas Realmente fica difícil De conseguir Uma grande reação No campeonato Um tiro tão curto Como é o campeonato mineiro Essa primeira fase Só falar mais um pouquinho Da Copa do Mineiro De futebol sub-vítimo Como foi falado Essa primeira rodada Foi falado no primeiro bloco Desculpa Segunda rodada Envolveu o jogo Entre o campeonato E a equipe de São Cristóvão 2x2 Só falar um pouquinho Da ficha técnica O jogo teve como Hábitro principal O Robson Luiz Andrade Silva O Robson Como auxiliares O Cristóvão Catarino E o João Walter Da Silva Tivemos como mesário Elizabeth O delegado da partida O Alarcón Para o campeonato Marcar lá o Arles Aos 10 minutos Camisa 10 E o Thiago Camisa 8 E para o São Cristóvão Curiosamente O Tales Henrique 22 Que é um atleta Fide diretor Técnico do Campestre Criado no Campestre Criado no Campestre E não teve disso não Defender da equipe De São Cristóvão Foi lá Fez dois gols E hoje é artilheiro Da competição Lembrando que na próxima rodada Fechando essa primeira Rodada aí Da fase De classificação Dessa Copa do Mineiro Futebol Sub-20 Temos um jogo aí Na quarta-feira Lá no Prudêncio Silva Campo do Grêmio Envolvendo a equipe do Vila Nova E a equipe do Campestre E aí vai definir aí Quem vai ser primeiro Quem vai ser segundo Colocado aí Dessa chave E antes disso Nós temos a solidariedade Lá muito importante Que é a inauguração Da iluminação Lá do Prudêncio Silva Do Campo do Grêmio Então Fica todos convidados Poder prestigiarem Essa solidariedade aí Da inauguração Do José Nunes de Sales Desculpa Corrigindo aqui É a iluminação Do Campo do Vila Nova Falei aqui Campo do Grêmio Mas desculpa O Campo do Grêmio Já teve a inauguração Da iluminação No ano passado Mas sim a inauguração Da iluminação Lá do Campo do Vila Que é mais uma Praça de Esporte Em Itabira Que ganha iluminação Se juntando aí Ao Campo do Santa Rute Ao Campo do Grêmio São campos Hoje amadores E que hoje Tem iluminação Que propicia aí A prática do esporte À noite Como a gente viu aí No Clube da Ativa Então ficam todos convidados Aí próxima quarta-feira Dezenove horas E no próximo domingo Dia 10 Já começa o retorno Envolvendo aí As equipes Primeira partida do retorno As equipes que ficarem Segundo e terceiro Colocação Nesse primeiro turno Automaticamente São Cristóvão Como tem apenas Um ponto ganho Ele já está Já é uma das equipes Que vai estar envolvida Nesse jogo Faltando só Definir aí Que vai ser o segundo colocado Que vai jogar Contra o São Cristóvão No próximo domingo Pois é Aqui o Dentinho Do Bairro Dourado Apareceu É uma passada Que ele ia dar Sinal de Vida Ele manifestou O Dentinho Está aqui Mandando abraço Para o LACIP Para todos nós Aqui do programa Esporte Esporte Cultura E está dizendo Que o Flusão Já começou a ganhar Tito Tinha que ser Sala uma passada Começou a ganhar Tito Esse ano E que Vai ganhar do Boca Na quarta-feira Dá ousadia mesmo É o Marinho Muz do Fênix Também mandar um abraço Aqui para todos nós Dizendo que o programa É 10 Isso aí A gente agradece a todos E torce para o Fluminense Que é um dos representantes Do Brasil Nessa Taça Libertadores Da América O Paulinho do Fênix Está perguntando Como é que está a situação Do Valero Em relação à disputa De terceira divisão Eu acredito que o Luzado Não tenha nada definido ainda Nós já deixamos O presidente Luzado A vontade Para quando tiver Alguma definição Vira aqui o programa Bater um papo conosco E informar O nosso telespectador Portanto Eu acredito que não deve ter Nada definido ainda Por isso A gente ainda não tem informação Até porque a competição De segundo semestre Não houve arbitral Não houve nenhuma comunicação Também da Federação Mineira Mas acreditamos E esperamos Que o Valero Entre na competição Já que não vai entrar Na categoria de base Vamos ver como é que vai montar Esse time profissional Para a gente entrar na competição Exato Bom, solteiro Vamos lá Primeiro Nós temos aí Então dois prêmios Nós temos um kit de brinquedos Com uma bola Inclusive E temos Uma quadra Um horário de quadra No sábado O horário pode ser combinado Lá com o Star Lá com o Espaço Galera Primeiro o kit Envolvendo aí Brinquedos Mas a bola Está indo para o José Guilherme Do bairro Gianete Final telefone 90 Ok E quem está ganhando aí O horário da quadra Lá no espaço Galera Privilégio Uma quadra de grama sintética Muito boa Localização Na Avenida das Rosas É o Francisco Do bairro Santa Ruth Final telefone 83 Beleza Eles podem entrar em contato Com o pessoal lá no Espaço Galera Telefone 3831 4466 Contato com o Eustáquio Ou Jéssica No Espaço Galera 3831 4466 Agora, Landa Nós temos aqui um sorteio Do prêmio especial do mês Você mesmo pode jogar para cima E fazer aquela bagunça E tirar aí o Felizado Ou a Felizada E vai ganhar um super kit Da Água de Cheiro Essa nossa amiga do esporte Que está aqui Nos prestigiando Nós não vamos ter hoje a data Do programa Ok, vamos lá Boa sorte para todos aí Vamos lá Quem ganhou foi a Edla Do bairro Abóboras Final telefone 67 Parabéns para a Edla Que ganhou um belo kit De cosméticos aí Da Água de Cheiro Pois é A gente fica satisfeito Nós tivemos aqui Barra Janete Santa Ruth E Abóboras Então, Itabira inteira Participando aqui Do programa Esporte e Cultura E nos dando essa felicidade De poder ter esse contato A cada segunda-feira Certinho, Edna? Certíssimo Vamos lá Semana que vem Estaremos juntos aí Se Deus quiser Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até a próxima segunda Música 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 Música